Bem interessante essa iniciativa da Slack, de proporcionar essa ideia do que realmente é coach. Olha, vai contribuir bastante no meu olhar e na minha percepção, tudo que envolve desenvolvimento humano. Eu acho que hoje as empresas, o foco das empresas é desenvolver o ser humano. Eu acho que vai afectar bastante nesse novo olhar, na maneira corporativa. O preparo de todos os palestrantes e enfocar todos os assuntos, eu acho que não tem o melhor. Acho que as três palestras foram muito boas. Eu gostaria de ter mais noção e ter uma percepção melhor sobre todos os olhares que o coach pode dar em relação à empresa. Então, eu acho que eu espero que, além dessas palestras de manhã e tantas palestras de tarde, eu possa ter essa percepção mais completa de um olhar de gestão e gestão coach. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto